O reajuste no calendário do plantio da soja no estado de Mato Grosso abre uma janela até fevereiro para a produção de sementes próprias. O olhar do produtor na pequena lavoura agora é diferente. Esperançoso, seu Zé Mineiro, como é conhecido na agrovila de Campo Verde, caminha pelo pequeno talhão plantado recente com soja. Com menos de 100 hectares, ele planta cerca de 5 para a produção da própria semente. A dificuldade que há anos atrapalha o produtor era o prazo final para o plantio. Desde 2015, o último dia para plantar era 31 de dezembro. Nesta safra, a realidade mudou. Agora, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, autorizou, através da portaria número 389 de 2021, a semeadura do grão até 3 de fevereiro. Pô, plantando ele agora, como está o calendário ali, no final de dezembro, vai acontecer de que aconteceu dois anos. No final ali de abril, quando é que ela está madura para colher, a chuvarada pega, que é o final da chuvarada nossa aqui, final de abril, né? Para início de maio. E é onde é que danifica a semente. Não tem como se aproveitar a semente com a chuvarada que deu dois anos, já final de abril. Além dos problemas fitossanitários do plantio do calendário antigo, como, por exemplo, o ataque de doenças vindas das lavouras vizinhas, o armazenamento mais longo para o pequeno produtor, que não tem condições de construir uma estrutura apropriada para guardar, prejudica a qualidade dos grãos. No caso que a gente plantar, muitos não terminaram ainda o plantio da soja normal. O que que acontece? Vai terminar ainda final agora de outubro, já para início de novembro. Chega logo em dezembro, a gente vai plantar essa outra. Vai sair praticamente quase junto. Um pouco só atrasada, no caso, que quando eu estiver colhendo essas pragas, ferrúgio, tudo que tiver, redondeza, vai vir para essa que está mais atrasada. Esse pleito, para mudar a data limite, é um apelo dos produtores de Mato Grosso que produzem as próprias sementes, buscando melhor qualidade dos grãos e economia. E quando vai plantar, com a semente, no máximo, três, quatro meses que foi colhida, está com 100% de germinação e vigor, né? Quem ainda precisa comprar sementes reclama do atraso nas entregas, o que prejudica o plantio precoce e atrapalha a safrinha do milho. E quando você assusta, é uma semente de má qualidade. Até a que eu comprei agora, veio com muita perfuração de percevejo. Então, assim, paguei caro com uma semente de má qualidade. Com a extensão do plantio até 3 de fevereiro, o produtor Lucas Saquete, da Fazenda Três Pinheiros, agora pensa em produzir a própria semente. Isso porque o insumo que ele comprou, além de chegar com atraso, pagar um valor acima do planejado, a qualidade prometida pela empresa não condiz com a realidade. As sementes não germinaram e agora o produtor terá que replantar toda a área. Um prejuízo incalculável para o pequeno e médio agricultor. Está aqui o talhão. Foi distribuído aqui com 18,5 sementes por metro. E no final de tudo ficou 3,1. Um péssimo standard, de uma péssima qualidade de semente. Em Primavera do Leste, Christian Brau destaca que esse pleito do produtor é uma conquista para todos os homens do campo. Depois de 2015 veio essa nova normativa. A gente começou a produzir semente em dezembro. E desde 2015 a gente começou a batalhar e dizer que esse 2015 estava errado. Porque a aplicação de fungicida era muito intensa. Chega-se a fazer 11, 12 aplicações de fungicida nessa área para semente. E em fevereiro já cai para menos da metade. Apesar de prolongada, a nova data do plantio respeita o vazio sanitário. Além disso, a produção é somente para sementes de uso próprio, sem comercialização. Os produtores que esperavam por essa decisão do Ministério da Agricultura agradecem o entendimento da ministra Tereza Cristina. Hoje nós só temos que agradecer, principalmente a Tereza, a Cristina e ao Mapa, por ter olhado a situação como um todo, olhado a situação de forma séria, não politizou a situação. Agradecemos muito, eu em nome de muitos produtores aí que também vai gostar disso, que tendo sua produção da própria semente é muito melhor aí para todos nós. Agradecemos. Agradecemos.